Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana e sou nutricionista do Colégio Dom Bosco. Hoje gostaria de conversar um pouquinho sobre como funciona a produção das refeições lá na sede Santa Inês. Nesta sede, nós temos uma cozinheira e um auxiliar de cozinha que compõe aí o time da cozinha. Esses profissionais passam por treinamento constantes e contínuos ao longo do ano e todos são supervisionados por mim. Nesta sede, o sistema de distribuição de refeições é por self-service ou por quilo. Neste momento pós-pandemia, teremos uma pequena diferença. A nossa cozinheira será responsável por porcionar o prato dos alunos com eles apontando aquilo que eles desejam comer. Tá bom, pessoal? Outra coisa importante que vale a pena a gente falar. O Colégio Dom Bosco é super preocupado com as boas práticas na manipulação das refeições. Então, nós seguimos todas as legislações sanitárias de âmbito municipal, estadual e federal. Nossos gêneros perecíveis, eles também têm a entrega diária, ou seja, preparamos as proteínas e hortifruti no mesmo dia que será oferecido para criança. O cardápio dessa sede e das outras também é desenvolvido por mim. E nessa sede, a gente acompanha a aceitação das crianças antes de elaborar o cardápio. E desenvolve o cardápio também pautado no Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em 2014. Adorei conversar com vocês hoje sobre esse assunto. Fico à disposição se tiverem alguma dúvida. Um super beijo e até mais! Fico à disposição se tiverem alguma dúvida. Fico à disposição!